Fala aí meus compradores de Metaverse Web 3.0, a gente vai falar da Rádio Kaka, que pra mim é uma criptomoeda interessante pessoal, acompanho a Rádio Kaka há muito tempo, lembro quando a neta do Elon Musk estava entrando no mercado, lembro de muita coisa, muita especulação em cima da Rádio Kaka, mas o que não aconteceu em todo esse tempo foi a mesma coisa que aconteceu com a Baby Doge, foi a listagem na Binance, e outras listagens também, eu venho falando sobre isso há muito tempo, a Rádio Kaka precisa ser listada em várias exchanges para poder explodir na alta, então o que eu espero é que a Rádio Kaka tenha grandes movimentações no futuro, mas por enquanto está aí no mercado com dificuldades, volume 4 milhões de dólares, market cap 54 milhões de dólares, ranking 541, está bem estável lá na Gate.io, até o topo histórico 7.334%, cara, se acertar um trade de 7.334%, eu vou falar uma coisa para você, é dinheiro, é muita grana, é muita grana mesmo, então fica de olho aí na Rádio Kaka, não está legal, o último ano caiu 20%, os últimos 200 dias 38% de alta, nos últimos 14 dias, 7 dias 5 dias queda, nas últimas 24 horas, respirando por aparelho, subindo 2.14% lá na casa dos 16, que é o que marca aqui também, 16.33%, e a gente vai falar sobre essa confusão. indicadores apontando para baixo, eu falei que isso poderia acontecer, até porque a Rádio Kaka vem em uma tendência de baixa, não conseguiu manter os padrões autistas, está fazendo aí uma espécie de cunha, que normalmente é rompida para onde? É rompida para cima, uma cunha descendente. só que meus amigos, amantes de criptomoedas, o que a gente está vendo aqui é um padrão também muito perigoso, até porque o Bitcoin começou a cair, tá? Ela está aqui na casa dos 16, é uma região de briga, pode ser que antes de mais nada ela ainda venha testar o fundo da cunha, pessoal, quando o Bitcoin começa a fazer pullback, eu sinceramente não boto muita fé em altos, só se houver uma manipulação do mercado brutal, e tem acontecido bastante essas manipulações, veja, o Bitcoin perdeu algumas porcentagens em dominância, e agora isso vai para as criptomoedas, só que também tenha medo do investidor, tá? Ah, o ETF aí, eu tive toda a narrativa que entrar bilhões e bilhões de dólares no ETF de Bitcoin, isso vai demorar um tempo, essa produção de capital dentro do ETF, acomodação no spot e outras coisas, para depois o Bitcoin sentir esses impactos. E vocês acham, e eu já falei para vocês, que o institucional vai querer comprar Bitcoin caro, a 40 mil, ou barato a 30 mil dólares? Então, a queda do Bitcoin pode fazer com que a Rádio Caca também caia junto, tá? Nós temos aqui a nuvem de Shimoku, que está bem negativa, como você pode ver, você tem as médias móveis aqui em paralelo, ainda no semanal, e você teve aqui uma forte alta da Rádio Caca, aqui da região dos 9, testou, vamos ver se agora ela faz um pivô de alta, tá? Essa é a minha melhor expectativa, é o pivô de alta, como vocês viram, fazendo topo fundo, topo ascendente, tá? Se o Bitcoin cair muito forte, chamar o mercado para baixo, pode ser que você veja uma volta em V, tá? E como diz o Mister lá do canal do Bitcoin, a gente vê o chapéu da bruxa, topzera aí, o setupzão também, e aí a volta em V está na cara de todos vocês, e vai deixar os investidores em choque, o cara que não tem experiência. Como eu vou levar para o outseason, não está me incomodando muito, me dá uma possibilidade de comprar aqui uma quantidade, deixa eu ver que é uma quantidade que seja viável nessa região, caso ela vá lá no 09 novamente, tá? 09, caso ela vá lá no 09, deixa eu ver quanto daria um 25 dólares aí, um 100 dólares para ficar bom aí, daria essa quantidade de Rádio Caca, Rádio Caca, um 100 mil, 11 mil, 111 mil, 1 milhão de Rádio Caca, interessante, tá? Aí está barato, daria bom aqui uma compra nessa região. Então, vai ficando interessante o preço para quem quer aumentar o portfólio de Rádio Caca, tá? Eu não vou comprar muito mais do que isso, porque eu já tenho uns 2 milhões, quase 3 milhões de Rádio Caca, vamos ver como que eu vou me comportar no futuro. Até porque se ela subir esses 7 mil por cento, eu ganho muita grana, então está interessante, tá? Essa cunha aí vai seguindo no mercado. No gráfico diário, ela fica mais visível, você consegue vê-la trabalhando o topo da cunha em tempo integral, tem alguns ajustes para fazer aqui, mas é besteira, e aí você vê ela trabalhando abaixo de todas as médias móveis. E se você jogar no ventimoco, também está negativa. Então, o ideal, tá? Para o investidor de Rádio Caca é esperar a próxima alta do Bitcoin, provavelmente o pullback vai abrir um leque de oportunidade e a próxima alta vai abrir um leque melhor ainda de oportunidade e o ideal é aguardar para 2025, 2026. Quem sabe em 2025, no topo da alt-season ali, que eu acredito que é em janeiro, fevereiro, ela esteja aí pelo menos cortando um, zero ou dois, tá? Já estou satisfeito. Aí eu venderia tudo. Quando eu achasse que o Bitcoin chegou a 123 mil dólares, eu vou vender todas as minhas criptomoedas, tá? Essa foi a minha análise da Rádio Caca. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.